Mano, ó, ó, música nova, ó, gelo, whisky, edbull, na bancada, não pode ir Calmou, 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 essa daí já foi, mano, essa daí já foi Com a outra? Vai daquela, pisada Mais um guerreiro da vida sofrido, olha como o moleque tá hoje O sol nasce, uma lupa na face, o moleque na brisa do doce Já subiu minha foto, não fez o iPhone, vai descarregar Mas no pulso bateque, Felipe, avisa, hora de chegar Só da outra que o moleque lança, a molecadinha gosta Sua loja lucra, morador usa, mas continua ditando moda Ela passa na favela, instigando todo mundo Mas o alvo dela é os picados, o badulho que eu passo de outro De Armani, eu vou de Gucci, vou de Lacoste Mas se der milho com nós, nós vai soltar no bigode Manda de Red, oi, a de Black, oi, a de Jack, manda de Gold Mas tá o ódio, e o papai tá forte hoje Passa de Yoke, de Armani, eu, já de Gucci, então vou de Lacoste Mas se der milho com nós, que nós tá pesadão de Yoke Passa de Red, oi, a de Black, oi, a de Jack, não manda de Gold Mas tá tudo, música nova, logo mais lançamento MCDD boladão, passei de Yoke Então passa de Yoke, tá ligado, vai pesadão e vai de Lacoste Vai soltando, bigana, pode ir para Gelança funk, é pica, moleque que predomina No YouTube, caralho, é terrorista No YouTube, caralho, é terrorista Tamo junto, tá ligado No YouTube, caralho, é terrorista Tchau, 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 tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau